Oi gente, hoje eu vou falar algumas coisas que eu não gosto do ponto P ou ele foi ponto A e ou também que estraga o jogo na minha opinião. Eu sei que é um jogo para maiores de 16 ou até mais, mas eu sei que tem crianças jogando, por exemplo eu, eu tenho 11 anos. Uma coisa que me irrita bastante no jogo, que você não pode botar nenhum fundo e quando eles dão um único fundo para você. São fundos não tão bonitos na minha UPIN, o ponto único que achei bonito foi do jardim e da ainda você tem que pagar ó que é irritante e frustrante. Também outra coisa que me deixa frustrada, no jogo, é que você também não pode escolher outra foto e edita-la bem no fundo, do seu IA, quando você cria e você se quiser. Não ter a foto repetida, no fundo se quiser vai. Ter que usar IA para fazer a imagem Okina, maioria não fica bonito. Vou logo avisando novamente, eu sei que é 16, mas eu sei que tem gente como eu só. No P ou ele, o IA é ponto A e para encontrar o personagem. Favorito só para conversar, também não estou. Dizendo que os IAS são ruins, quero dizer IAS SUS. E isso me deixa um pouco incomodada. Última coisa que me deixa frustrada, o P ou ele, o IA ponto ST, a N, D, a R, T e o Premium. Cara, parece que o Premium e o Standard é melhor do que os membros que não têm a assinatura. Mas não, deveria ser assim para o jogo ficar divertido. Foi isso gente, bye.